Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Evandro Martins, vou estar no canal Cheiro e Dinheiro, hoje eu te mostro a revista RinoD, já ciclo 1 de 2023, ela vale janeiro e fevereiro, ela não tem definido aqui, mas acho que essa é uma revista que vale para o Brasil todo. Vim trazendo aqui na capa as novas embalagens da linha Empire, bem bonitas aí, mudou, o preço também mudou, tem um preço mais alto um pouquinho aí, de vez em quando tem mais reajustes para ir compensando aí os produtos. Se você puder ajudar, deixa aí nos comentários qual os produtos você vende mais dessa revista aqui, para a gente ir passando para outras pessoas que estão iniciando nas vendas, para elas ir pegando as dicas aí, colocando em prática no seu negócio, copiando e colando, para ter mais sucesso que nem a gente. E se gostou dos nossos vídeos, te convido a se inscrever aqui no canal, para aproveitar para acompanhar aí os próximos conteúdos que a gente vai lançando, sempre tem revista aqui, Natura, Eudora, Boticário, RinoD, Wii, tem bastante revista para você ver aqui e ficar por dentro aí dos novos preços. Lembrando que quando você vai no espaço do revendedor, você tem lá 50% de desconto nessa revista aqui, em toda a linha da RinoD, então você pega bastante desconto, 50%, ou seja, metade do preço, um produto desse daqui de R$174,90, você vai pagar só metade do preço nele, então vai ter uma comissão muito boa para você ofertar aí para o seu cliente. A RinoD agora traz novidade, começa essa sacola aqui sustentável, né, que você pode pegar aí, está presenteando aí para o seu cliente, então você pode estar pegando e oferecendo para outras pessoas aí. RinoD recicla, agora também tem igual lá Natura, igual a Eudora, o Boticário, então você pode pegar aqui as embalagens vazias, é isso? Acho que sim, aqui não fala se você ganha alguma coisa, pode devolver as embalagens, mas acho que sim, viu? Então já preste atenção lá no seu espaço do revendedor, pergunta lá certinho se você ganha alguma coisa para devolver as embalagens vazias. Aproveite aí as novidades do verão para você vender bastante aí para o seu celular, vender bastante hidratante. Parfum premiado aí da RinoD, o inebriante, é muito bom de venda, recomendo você investir nesse produto porque vende bastante, R$254,90, mas você tem 50% de desconto lá no espaço do revendedor. Pode também comprar o pocket dele, que é a amostra, por R$49,90 e de 15ml, você consegue carregar na bolsa, você consegue demonstrar para o seu cliente. As sacolas da RinoD não são aquelas coisas tão bonitas, mas chama a atenção do cliente, você coloca na sacola bonitinha aí, entrega para o seu cliente o seu produto. Mais perfumes aqui que você consegue ver, poucas promoções nessa revista, já vi ela aqui toda, tem bastante produtos, mas poucas promoções, R$139,90, além do Latitude agora nesse ciclo agora. Você consegue gastar aí alguns descontos, muito poucos, espero que os próximos ciclos venham bem melhor aí para a gente pegar e fazer investimento, porque esse ciclo agora está muito poucos descontos. Essa linha aqui do Graça vende muito bem, então eu recomendo você pegar e investir nela porque é um produto que sai muito bem, tanto esse daqui, como aquele outro lá do frasco mais escuro, esse Danza aqui também sai bem, aquele roxinho lá sai muito bom, como é que você vai investir neles. Esse daqui ó, o Midnight, esse do meio aqui, é um produto que vende muito bem, então é um produto para você já comprar, não precisa nem, às vezes nem comprar amostra, mas se você quiser comprar amostra, compra lá para demonstrar aí para o seu cliente, chamar mais atenção dele. Esse outro aqui vende muito bem também, esse parfum, agora no Natal eu estava vindo com o Necessaire de brinde, estava muito bom, você comprava um parfum, vinha uma amostra e vinha o Necessaire junto, então sai um preço muito bom para você revender depois, dar de brinde esse produto. O Necessaire é por si, se vende só, o frasco dele é muito bonito, você chama a atenção do cliente, quando você abre um frasco desse daí, coloca na mão do cliente para ele provar o produto. E o produto é muito bom, chama a atenção pelo cheiro, pela fixação dele. Essa linha aqui vende um pouco, então para você que não vende, não conhece dessa linha aqui, é bom que você pegue e compre os pocket dela, para poder demonstrar aí para o cliente e para que ele consiga sentir o cheiro antes de comprar. Esse daqui eu vendo muito bem ele, já o tradicional aqui não sai muito bem, R$154,90, você tem aí esse 4% de desconto indo no espaço da Renaudet. Essa parte aqui de elas também eu não vendo bem, para você que vende, deixa aí nos comentários se você consegue vender esse produto aí. Esses dois aqui saem muito bom, uns produtos que chamam a atenção do cliente, o frasco dele é muito bonito, preço dele R$165,90, você consegue dividir por dois e achar o preço do revendedor. Gente, sucesso de venda esse roxinho aqui, recomendo para você investir nele e já começar a vender bastante. Compra um pocket desse daqui e já divulga para os seus clientes, infelizmente eles não tem amostra de 4ml, que é o que falta bastante da gente carregar esse pocket, eles são muito difíceis, porque é grandão o produto. Mas você consegue, quem sabe, pegar uns frasquinhos de 4ml e comprar aí em alguma loja, colocando o perfume dentro e nos frascos de 4ml, para você demonstrar para os seus clientes. Essas tacinhas aqui eu vendo pouco, mas eu acabei de cheirar aqui, senti o cheiro da fita olfativa, esse daqui é bem gostoso o cheiro dele, tá? Então eu recomendo você para investir nele, se você não conhece ainda o cheiro, compra amostra, demonstra, vem para os seus clientes, para poder já ter uma venda mais garantida, você não sair comprando nenhum monte de produto e ficar parado depois. E pessoas que falam, ah, o que eu faço com meus produtos que estão parados lá, eu não consigo vender, até faço promoções e não vendo, coloco o preço lá embaixo, às vezes até a preço de custo e não vendo. Então esse é o problema, você está oferecendo um produto com desconto muito grande, então toda vez que o seu cliente recebe uma oferta dessa com desconto muito grande, ele pensa logo, será que esse produto é bom? Por que está tão barato assim? Então começa a colocar um monte de dúvida na cabeça do cliente, em vez dele pegar e começar a sentir atração pelo produto, começar a sentir vontade de comprar, ele vai começar a ficar desconfiado. Se realmente o seu produto não é falso, se tem alguma coisa de errado, está próximo no vencimento, por que você está vendendo tão barato assim, e acaba tipo acendendo um monte de luzinha na cabeça do cliente. Ele vai ficar pensando um monte de coisa sobre o seu produto, em vez dele despertar interesse pelo seu produto, ele vai despertar, ele vai começar a pensar que tem alguma coisa de errado com o seu produto, que aquele produto não vale realmente aquele valor, por isso que você está ofertando tão barato assim, você está fora do valor de mercado, está acontecendo com aquele produto, ele vai acabar não comprando de você, porque você está fazendo muitas promoções. Então vender barato demais, fazer muitas promoções, acaba que desconfia no seu cliente, então coloca o preço cheio da revista que está aí, é um produto está a R$43,90, vende a R$43,90, vende a R$45,49, é melhor que você cobre a mais do que a revista, porque aí você está valorizando o produto, o seu cliente está pegando e está vendo que o produto vale realmente o que você está pedindo, e você está cobrando a mais pelo seu serviço. Então o que estraga o mercado não é o mercado que está saturado, tem muitos revendedores, é você que não está sabendo vender. E olha essa novidade aqui gente, aplicativo de análise de pele, nunca tinha visto hein, esse daqui é novidade mesmo, então já pega aí, entra aqui pelo QR Code na sua revista, e vê direitinho aí, possível manda para o seu cliente, para o cliente analisar a pele dele, conhecer mais sobre a pele, essa parte aqui são vários produtos de pele, produtos de rosto para você pegar e oferecer para o seu cliente, e aqui ele consegue analisar a pele dele e entender direitinho o que ele precisa. Se o seu cliente tiver alguma dúvida, você pega e ajuda ele para ele poder entender quais produtos que ele precisa e quais você vai indicar para ele. Me conta aí nos comentários o que você vende bastante aqui da Renaudet, você consegue vender bastante, esses creme dental deles aqui, sai bastante na sua região, olha que o preço deles não é um creme dental tão barato assim, mas que você tem bastante desconto indo lá no espaço do revendedor. Entramos aqui na parte de make da Renaudet, tem alguns produtos de maquiagem, não são muitos, tipo Eldora, Natura, Boticário, mas tem vários produtos que você consegue ofertar aí para o seu cliente. Batom líquido com várias cores aí, para você poder fazer já um print aqui, divulgar para os seus clientes, embaixo você vê mais cores, R$ 49,90 é o preço dele, e ultimamente as pessoas estão usando bastante batom líquido, bastante gloss, então é hora de você pegar e ofertar esses produtos aí. Me conta aí, você divulga esse espelho aqui para os seus clientes? Prova aí os batons, ou seja, prova só na foto, sem precisar estar com o batom físico na mão, que tem bastante novidade em batons para você pegar e divulgar para os seus clientes. Lembrando que você indo no espaço do revendedor, você tem aí 50% de desconto, tipo um batom desse daqui de R$ 50,00, R$ 49,90, né? Aí você vai pagar só R$ 25,00 nele lá no espaço do revendedor. Mais um espelho virtual aqui que você consegue aí demonstrar para o cliente um produto na pele dele, no olho, no rosto, e aqui tem bastante produto de olho, da parte de olho para você conseguir fazer boas vendas aí. Uma boa estratégia é pegar e dar alguma coisa de brinde para o seu cliente, escolha um daqueles mais barato que você comprou, tipo, ah, se você me comprar 4 produtos desse daqui, uma máscara, um batom, outra coisa, uma palette, eu vou te dar mais um produto de brinde. Então chama a atenção do cliente para poder pegar e fazer muitas vendas assim. É tempo de vender bastante produtos aí parcial, agora é tempo de você vender bastante produtor solar, então já pega, vende a base junto, que você consegue demonstrar aí para o seu cliente e usar dois produtos em um. As pessoas estão pegando bastante sol agora, está no verão aí, e você consegue pegar para pessoas que estão indo para a praia, pessoas que estão de férias ainda, não voltaram ainda para os seus trabalhos, estão ainda pegando aquele solzinho. Você consegue pegar e vender bastante produtos aí para elas, tipo produtor solar, produtos hidratantes, mais um espelho virtual aí para você testar o blanche aí nos seus clientes, manda para eles, entrega a revista aí, quem sabe para eles levarem para casa aí, e pegar e testar aí os batons, os produtos no espelho virtual, tira uma foto, ensina eles aí certinho como fazer, você consegue ter bons resultados nas vendas de maquiagem. Ainda estamos em janeiro, mas a RinoD já está focando aqui no carnaval para você começar a divulgar para os seus clientes, vai ter bastante promoções de maquiagem com certeza, então já começa a se preparar aí, preparar aí o seu capital de giro para poder fazer os investimentos. Para você que é só cliente, não revende RinoD, é uma boa ideia você ir no espaço do revendedor e fazer seu cadastro lá, você consegue pegar e já sair vendendo. Lá você vai comprar vários produtos com desconto, principalmente esse lançamento assim, você vai pegar aqui R$139,90, R$140, né? Você vai pagar só R$70 indo lá no espaço do revendedor. Um produto completo aí com vários benefícios que você pode ver aqui embaixo, explica isso aqui para o seu cliente, ó. Zero calorias, rico em biotina, zero açúcar, zero glúten. Então, isso aqui são várias qualidades que você vai pegar e vai ofertar aí para o seu cliente. Em vez de estar ofertando só um produto, você vai ofertar isso aqui, ó. Isso aqui que vai chamar a atenção do teu cliente para ele pegar e começar a comprar de você. Esse é o produto que você consegue ver aqui, R$99,90. Em vez de estar vendendo só um suplemento alimentar, é isso aqui que você vai começar a vender daqui para frente, ó. Isso chama a atenção do teu cliente. Ou seja, não é colagem flex que você vende. É mais saúde, é mais disposição, é um produto com zero calorias, zero açúcar, zero glúten. É uma foto assim que você vai tirar um print e mandar para o seu cliente e chamar a atenção dele por ele estar comprando mais saúde de você. Ou seja, são produtos assim que todo mundo vende. Mas quando você começa a divulgar para o seu cliente, auxilia na manutenção de ossos, formação dos ossos e dentes, aí já é outra coisa, bem diferente. Poucas pessoas vendem isso. E fortalece a estrutura óssea e muscular. Poucas pessoas trabalham com isso. Então você está vendendo aqui um cálcio por R$99,90, mas está entregando os benefícios e de brinde para o seu cliente. Então um produto que vai chamar a atenção do teu cliente, com certeza, um produto que é diferenciado por os benefícios que você está vendendo. Um produto de fonte de ácido clorogênico. Explica certinho isso aqui para o seu cliente, porque muitas pessoas não sabem o que é isso. O que é ácido clorogênico? Aí você vai definir para o seu cliente as qualidades, os benefícios do produto. Ação antioxidante. Ah, o que é isso? Para que serve esse produto aqui? Você está vendendo por R$79,90, mas está entregando os benefícios a mais aí para o seu cliente. Ou seja, benefício não tem preço. Quando consegue entregar para o seu cliente benefício, ele sempre vai voltar para comprar de você. Cuidado integral para uma vida melhor. Você vai pegando vários produtos aí que você consegue demonstrar, fazer uma boa lucratividade nesse ciclo 1 de janeiro e fevereiro. Aqui você está vendendo um produto por R$99,90. Você pode ver aí. Aqui em cima você vai mostrar os benefícios dele para o seu cliente. Não possui gorduras totais saturadas de sódio. Auxilia no funcionamento do intestino e na função diurética. Isso aqui é uma coisa bem interessante que vai chamar a atenção do seu cliente. Então você vai entregar isso aí e você está vendendo o produto aqui embaixo. Mas o cliente vai chamar a atenção dele? É por isso aqui. As qualidades do produto você já pega, vai estudando isso aí, vai entendendo direitinho para você pegar e falar muitas coisas dessas para o seu cliente que isso vai chamar a atenção dele na hora da venda. No início do ano agora, tem muitas pessoas fazendo novos planos, fazendo um plano aí de se cuidar. E um chá desse daí é uma boa para você pegar e ofertar já para o seu cliente R$99,90. Lembrando que você ir lá no espaço do revendedor, você vai pegar com desconto. Ou seja, você vai pagar em média de R$50 nesse produto aí, R$50 e pouco. Então vai sair valendo super a pena para a pessoa comprar lá e revender ciclo 1. A parte dos shakes deles são bem gostosos também, R$132 e R$126. Você pode pegar aí qual que você vende mais e divulgar aí para o seu cliente. Aqui embaixo você pode ver mais produtos. Aqui R$19,90. O preço desse presente já completo aqui, né? Você pegar e divulgar vários produtos para o seu cliente, já com uma sacolinha aí para pegar e fazer uma boa oferta. Experiência de 5 dias, mais leve do seu jeito. Olha aí os benefícios que você consegue já vender para o seu cliente na hora da venda. E você entrega apenas um produto, mas você vende vários benefícios. São vários produtos para te dar mais agilidade aí no seu treino. Para você que gosta aí de academia. Indo na academia você tem mais agilidade com esses produtos. Para você que não viu ainda, nós temos um grupo lá no Facebook com várias fotos, vários vídeos lá. Acesse lá a Escola para Revendores ou Boticário. Recuperamos o nosso grupo antigo lá que a gente tinha várias fotos, vários conteúdos lá. Várias dicas para você pegar e colocar em prática no seu negócio. Mais um lançamento aqui da Máscara Capilar. Você pode ir pegando aí. Tem desconto para você que compra no seu cadastro aí. R$46,90. Você vai pegar com desconto. Vai sair um preço muito bom. Aqui no final você pode ver alguns lançamentos que tem. Para você já ir pegando e divulgando aí para o seu cliente. Se for possível corta o preço aí. Para poder colocar o seu preço de venda. Acabei de sentir o cheiro aqui desse produto. Estava sentindo aqui na fita olfativa. Muito bom viu. O cheiro dele bem gostoso. Vai chamar a atenção do seu cliente aí. Mais lançamento aí na linha de cabelo. Bastante coisas de lançamento. Espero que você consiga fazer boas vendas aí nesse ciclo. Vai misturando aí qual que o seu cliente gosta mais. Vai indicando aí para os outros revendedores. Se for possível coloque aqui nos comentários. Qual que você vende mais dessa linha aqui da Renaudet. Para a gente poder ir ajudando outras pessoas que estão começando a fazer vendas. Elas não sabem muito bem no que investir. A gente vai dando dicas aqui nos comentários. Se você não tem ainda. Dá para criar aqui na internet aqui. O seu espaço do revendedor da Renaudet. Você consegue pegar e coloca lá o seu e-mail aí. Divulgando direto para o seu cliente. O cliente recebe o produto lá na casa dele. É bem interessante. Você recebe só o lucro aí na sua conta. Bem melhor do que está oferecendo revista. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando também a revista da Eudora do ciclo 3. Já está quase chegando. Então fica de olho no nosso canal. Já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Também tem o nosso outro canal que a gente criou lá na outra plataforma. Na Odisse. Você consegue já pegar e se inscrever lá no nosso canal. Aproveitar bastante vídeo lá. Já vou deixar aqui embaixo na descrição o link do outro canal da Odisse. Para você se inscrever. É parecido com o YouTube. E é bem interessante lá. Os conteúdos são diferentes um pouco daqui do YouTube. Você consegue diferenciar, ter mais dicas aí. Para colocar em prática no seu negócio.